Olá, colegas da Administração Pública e Estadual. Meu nome é João Gomes e sou especialista em políticas públicas da Secretaria de Planejamento e Gestão. Até agora, apresentamos os princípios da Lei de Acesso à Informação e do Decreto Estadual nº 58.052, de 2012, como estes se estendem a toda a Administração Pública e as atribuições que estabeleceram aos órgãos públicos para garantir o direito de acesso. Tomamos conhecimento do conceito abrangente de informação pública adotado pela LAE e das características que a informação deve preservar para garantir a sua apropriação social. Também vimos os mecanismos e instrumentos utilizados pela legislação para efetivar a transparência ativa na administração pública, bem como a importância dos dados abertos. E vimos que a LAE tornou o acesso à informação a regra e o sigilo a exceção. Nesta aula, apresentaremos justamente quais as exceções previstas pela LAE, as informações de acesso restrito, pois, diferentemente da imensa maioria das informações públicas, é responsabilidade dos agentes públicos proteger essas informações. Neste sentido, é importante entender como funciona a classificação de algumas informações como de acesso restrito, segundo dois tipos principais, as informações sigilosas e pessoais. Como vimos, as informações produzidas pelo setor público são públicas e devem ser disponibilizadas à sociedade, sendo seu acesso garantido pela própria Constituição. Contudo, o mesmo dispositivo que garante o acesso à informação, também ressalva que algumas informações, por sua natureza e características, devem ser protegidas. Vejamos novamente. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. As informações cuja proteção é importante para garantir a segurança do Estado e da sociedade são chamadas de informações sigilosas. Além das informações sigilosas, há outro tipo de informações que devem ser protegidas pelos agentes públicos, as informações pessoais. A proteção destas informações também toma pé na Constituição Federal, que assim prevê. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. São estas, as informações sigilosas e pessoais, as exceções do direito de acesso, igualmente calcadas na Constituição Federal. Além disso, a aplicação da lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça. O mesmo vale para as hipóteses de segredo industrial, derivadas da exploração direta de atividade econômica pelo Estado, ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. Continuam resguardadas também todas as informações anteriormente protegidas pela legislação, tais quais os sigilos fiscal, médico e postal. A LAI definiu procedimentos claros para classificar e proteger as informações de acesso restrito. O decreto estadual, por sua vez, definiu como esta classificação deve se dar no âmbito do Estado de São Paulo, estabelecendo o dever dos órgãos públicos estaduais elaborarem e publicarem a tabela de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais, que define previamente as informações classificadas de um ou outro modo em cada órgão. Trata-se de uma importante inovação na gestão pública, uma vez que a tabela é elaborada a partir de um esforço coletivo de identificação e classificação das informações, racionalizando o trabalho nos órgãos e desonerando a administração num contexto mais amplo. A Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso, CADA, que deve estar presente em todos os órgãos públicos paulistas, constitui o grupo de agentes públicos responsável por elaborar a tabela de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais, conhecendo, identificando e classificando as informações restritas dos órgãos em que atuam e promovendo a gestão transparente dos dados, documentos e informações. Este trabalho abrange todo um processo de gestão do conhecimento, desde a produção, tramitação e guarda de documentos. As CADAs desempenham um papel estratégico fundamental no estudo da produção documental, mapeando nos órgãos públicos as informações passíveis de restrição e proteção de acesso, que serão classificadas como sigilosas ou pessoais. Em caso de dúvidas sobre a existência de restrição de acesso, ou enquadramento neste sentido de determinada informação, também é possível consultar a CADA do órgão para obter orientação. Vamos conhecer melhor como o decreto estabelece procedimentos para a classificação das informações restritas no Estado de São Paulo, começando pelas informações pessoais. São consideradas informações pessoais aquelas relacionadas à pessoa natural, identificada ou identificável, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. Estas informações têm seu acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e a própria pessoa pelo prazo máximo de 100 anos a partir de sua produção. Além disso, terceiros poderão ter acesso a essas informações apenas mediante previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a qual a informação se refere. Há alguns casos em que o consentimento expresso não é necessário para garantir o acesso a informações pessoais, mas todos eles são devidamente expressos na lei de acesso à informação. O consentimento expresso fica afastado nos casos necessários. Há prevenção e diagnóstico médico quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico. Há realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem. Ao cumprimento de ordem judicial, à defesa de direitos humanos ou à proteção do interesse público e geral preponderante. É importante destacar que informações pessoais podem ser fornecidas exclusivamente pela via pessoal mediante identificação do interessado. Além disso, nem todas as informações pessoais são passíveis de restrição de acesso, mas apenas aquelas que envolvam a intimidade, a honra, a vida privada e a imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. A restrição de acesso a informações pessoais também não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. Em todos os demais casos, é obrigação do Estado e de seus agentes protegerem as informações pessoais, sob pena de responsabilidade. Como vimos, as informações sigilosas são aquelas que, em razão de sua imprescindibilidade para garantir a segurança da sociedade e do Estado, devem ser temporariamente submetidas à restrição de acesso público. Contudo, como o acesso à informação é a regra, a classificação de uma informação como sigilosa deve observar critérios, níveis de sigilo e autoridades competentes expressamente definidos pela LAI e pelo decreto estadual. A legislação prevê os casos em que os documentos, dados e informações dos órgãos públicos paulistas são imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, e, portanto, passíveis de classificação de sigilo. São eles os casos em que há risco. A defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional. A condução de negociações ou as relações internacionais do país, ou que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais. A vida, a segurança ou a saúde da população. A estabilidade financeira, econômica ou monetária do país. A planos ou operações estratégicos das Forças Armadas. A projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional. A segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. Ou ainda comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultra-secreta, secreta ou reservada. O nível de classificação da informação, por sua vez, definirá o prazo máximo pelo qual a informação poderá permanecer restrita. Os prazos máximos de restrição de acesso aos dados, documentos e informações, segundo os níveis de classificação de sigilo, são os seguintes. As informações classificadas no grau ultra-secreto podem ter seu prazo de restrição renovado uma vez por igual período. O decreto estadual ainda prevê que os documentos, dados e informações que puderem colocar em risco a segurança do governador e vice-governador do Estado, bem como de seus cônjuges e filhos, serão classificados como reservados e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. É importante destacar que o prazo de sigilo é contado a partir da data de produção da informação e não da data de um eventual pedido de informação ou da classificação feita pelo órgão. Além disso, para a classificação do documento dado ou informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível. Transcorrido o prazo de classificação, o documento, dado ou informação, tornar-se automaticamente de acesso público. A LA e o decreto estadual também definiram quais as autoridades competentes para classificar as informações segundo os graus de sigilo apresentados. Governador do Estado, Vice-governador do Estado, Secretários de Estado e Procurador-Geral do Estado, Além da competência para classificar dados, documentos e informações no grau ultra-secreto, tais autoridades acumulam a competência de classificação das informações nos graus secreto e reservado. É importante destacar ainda que a classificação de documentos, dados e informações de restrito acesso, seja estes sigilosos ou pessoais, será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, nos termos e prazos previstos em regulamento, com vistas à sua desclassificação ou à redução do prazo de sigilo. A este procedimento se dá o nome de reclassificação. Na presente aula, vimos que apesar do acesso à informação ser a regra, há certas informações que devem ser protegidas pelos agentes públicos. Por um lado, é necessário proteger as informações sigilosas, por serem imprescindíveis à segurança do Estado e da sociedade. Por outro, as informações pessoais também devem ser protegidas, por serem essenciais para resguardar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Além disso, apresentamos os procedimentos previstos na administração pública estadual para classificar uma informação como de acesso restrito e os níveis de sigilo segundo os quais as informações podem ser classificadas. Na próxima aula, veremos os mecanismos e instrumentos adotados pela LAI e pelo Decreto 58.052 de 2012, para assegurar a transparência passiva na administração pública. Tocamos com a sua participação e até a próxima! Tocamos com a sua participação! 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 Tocamos com a sua participação!